eu não sei que na minha vida eu não sei se você está... você está em gogo? eu estou você a nada mas que isso cara? por que? por que? por que? você está morrendo? eu estou te ouvindo, ganhei ela cara obrigado David que isso cara você mandou a memo cara obrigado cara obrigado cara valeu mano Valeu, meu Deus. Que lindo, cara. Gia, garoto, gia, gia.